Início de partida por aqui, a expectativa é grande. Bom lance, ele faz o passe, jogou na frente, tentativa de passe, vai armando a jogada. Jogo duríssimo, de parte a parte. E eles vão com tudo para o ataque. Viu o companheiro aberto, decidiu tentar de longe. Ninguém da defesa parece saber o que tem que fazer, Éder. A bola é passada na lateral, jogou do outro lado. Cabeça na bola, milhou o marcador agora. Recolhe a bola, vai dar um chutão, vai sair jogando. Eles retomam a posse de bola. Ao vivo, exclusivo aqui na Record, todos os grandes jogos do futebol internacional da Secretaria aqui na tela da Record. Pegou bem a defesa e tirou. Será que consegue o cruzamento? Cortou a defesa. Não, jogou errado. Não falta muito para acabar o primeiro tempo. Ali não é lugar de brincar. Passou errado. Que passe horrível. É o final do primeiro tempo, só faltam 45 minutos agora. Rolou a bola, o tanto já está correndo. Vem trocando o passe. Jogou do outro lado. Boa cabeçada. Ele faz o passe, jogou na frente. Abriu o jogo por ali. Antártica, a boa do bar da bola. Tenta ligação ofensiva. Fábio Pizzato no gramado na arena. Vai mexer de novo. completa de cabeça. Gol. Ufa, finalmente o placar foi inaugurado. Eu pensei que nós seríamos um 0 a 0 por aqui. Nossa, eles demoraram muito para acertar o gol em água Um gol que tira a igualdade no placar Será que eles conseguem segurar o resultado? Lindo chute Olha o replay desse gol Agora eles estão de volta à disputa Eles têm a vantagem e precisam segurar Opa, que entornada Bom drible Recebe de volta o passe Falta Eles colocam pressão Ele faz o passe O curioso é que o técnico não esboça nenhuma reação aqui no banco de reservas Ele sequer orienta o time Vai falar o quê? Nossa, eles feriam muito cara de pau se reclamassem desse impedimento Olha o contra-ataque Ninguém ali para ajudar Leva bem, partiu, deram liberdade, ele vem E ainda tentam reagir E eles começam a construir uma vantagem confortável Inacreditável Me agrada muito a postura dos dois times atacando sempre Um jogo ofensivo Mas ainda não está nada definido, é? Olha o replay desse gol Que duxade E eles ganharam essa partida Eu fiquei surpreso com esse resultado Acho que pouca gente apostou nisso E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.